E aí pessoal do Youtube, beleza? Eu tô trazendo um aviso Que de agora em diante eu só vou trazer vídeos de Minecraft Cadê? Cadê? Aqui ó, aqui tem um Então vou trazer vídeo de Minecraft e tutorial sobre instalar mods E outros negócios do Minecraft Esse foi um aviso Então vou parar com meus tutoriais apenas de Minecraft agora Falou aí Falou